O balanço de vítimas está a ser atualizado pela polícia nepalesa e os números devem agravar-se ao longo das próximas horas, devido à situação remota de parte e regiões mais afetadas. O governo nepalês já aprovou um pacote de ajuda urgente de 100 milhões de rupias nepalesas, cerca de 695 mil euros, para financiar as operações de busca e resgate. O primeiro-ministro do Nepal já se encontra na região afetada pelo sismo. Os operacionais das Forças Armadas, da Polícia do Nepal e da Polícia Militar dos Distritos Afetados foram mobilizadas para as operações de busca e resgate. Pelo menos 5 helicópteros e um avião estão a ser usados nas operações de resgate e para distribuir bens essenciais pelas regiões afetadas.